Graça e paz! Aleluia! Deus seja louvado! Seja a todos muito boa noite, seja a todos muito bem-vindos! Seja a todos muito bom dia, seja a todos muito boa madrugada! Graça e paz, queridos! Olá! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Graça e paz! Sejam todos muito bem-vindos! Graça e paz a todos! Olá! Sejam muito bem-vindos! Deus seja louvado pela sua vida! Você que está aqui conosco, Deus seja louvado! Que alegria! Aleluia! Que alegria! Glória! Gratidão demais ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui recebendo do Pai! Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Gratidão demais! Estamos felizes, estamos gratos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre! Aleluia! Glória a Deus! Você conhece o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo? Já recebeu o Espírito Santo? Você está dentro daquilo que o Espírito Santo é capaz de fazer na vida das pessoas? Aleluia! Você está dentro! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Você tem o Espírito Santo? Você já recebeu o Espírito Santo? Você já foi batizado ou batizada pelo Espírito Santo? Você tem os seus dons aflorados? Você tem os seus dons ativos? Todos nós temos dons, queridos! Todos nós temos dons! Amém? Todos nós temos dons! A questão é, você tem os seus dons ativos? Você tem os seus dons ativos? Você usa os seus dons? Você os usa para glorificar a Deus? Para promover o reino de Deus? Você os usa para manifestar o poder de Deus na vida daqueles que não creem? Você sabe quantos dons você tem? Você sabe quantos dons você mais tem facilidade de usar? Você sabe quantos dons você mais tem dificuldade de usar? Tudo isso está dentro daquilo que nós estamos aqui hoje recebendo! Por quê? Porque o Espírito Santo não é uma energia boa! O Espírito Santo é uma pessoa! É a terceira pessoa da trindade! O Espírito Santo não deve ser colocado de escanteio! Muitas vezes, muitos de nós têm facilidade de lidar com Deus, de se posicionar em Jesus, mas muitos de nós não têm um relacionamento com o Espírito Santo! Não falam dele! Nunca o viram! Não o sentem! Não deixam o Espírito Santo agir através de si! Muitas vezes, amordaçam o Espírito Santo! O Espírito Santo é uma pessoa! O Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade! O Espírito Santo é uma pessoa sensível! O Espírito Santo é real! O Espírito Santo é aquele que se move! O Espírito Santo é vivo! O Espírito Santo é vida! E dê muito! É muito mais do que o que você imagina! Então, você precisa dar lugar ao Espírito Santo! Você precisa dar espaço ao Espírito Santo! Você precisa dar liberdade! Essa palavra que eu estava à procura! Dar liberdade ao Espírito Santo! A palavra de Deus diz aonde o Espírito de Deus está! Aí há liberdade! Amém? Vamos pedir o Espírito Santo hoje? Vamos pedir o Espírito Santo! É isso mesmo, Cleo! O Espírito Santo se move em nós e através de nós! É o Espírito Santo que muitas vezes te usa e te usa de uma maneira tão avassaladora Quando você pensa assim, meu Deus, já falei! Meu Deus, já fiz mais! Então, peça ao Espírito Santo! Você precisa ser usado, usada pelo Espírito Santo! Dar lugar ao Espírito Santo! Sinta o Espírito Santo se mover! Deixe o Espírito Santo te tocar! Deixe o Espírito Santo te aconselhar! Deixe o Espírito Santo te convencer do pecado, da sujeira, do caminho errado! O Espírito Santo é aquele que nos toca para nos convertermos a Deus! Para Deus! Em Deus! Deixe o Espírito Santo agir! Se você não estiver a dar lugar ao Espírito Santo, você está em pecado! E hoje você precisa pedir perdão para Deus e dizer, Senhor, me ajude a prestar atenção ao Espírito Santo! Se você não deixa o Espírito Santo te usar! Se você não deixa o Espírito Santo se manifestar! Se você não deixa o Espírito Santo se revelar a você! Se você não conhece o Espírito Santo! Então, você está em falta com uma pessoa da Trindade! Ah, tenho facilidade com Deus! Tenho facilidade com Jesus! Mas e o Espírito Santo? Mas e o Espírito Santo? Onde é que você deixou o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que geme por nós diariamente! Com gemidos inexprimíveis! Assim como escreve o apóstolo Paulo! O Espírito Santo! Você não pode! Você não pode! Você não pode negligenciar o Espírito Santo! Você não pode ser ignorante com o Espírito Santo! É o Espírito Santo que toca lá onde dói! Você precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo! Vamos! Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim Eu vou para o meu Pai! Mas eu vos deixo o Espírito Santo consolador! Quando estamos tristes, quem nos consola é o Espírito Santo! Quem nos abraça é o Espírito Santo! O Espírito Santo tem muitas funções! Você tem que conhecer o Espírito Santo! Você precisa ouvir o Espírito Santo! Você precisa sentir, ver o Espírito Santo! O Espírito Santo está se mover de uma maneira intensa! Nunca vi o Espírito Santo tanto em movimento como eu tenho visto nos últimos dias! Como eu tenho visto nos últimos tempos! Você precisa ter os toques, as marcas do Espírito Santo! Você tem! As marcas do Espírito Santo você tem! Quem é o Espírito Santo para você? É uma coisa boa que te faz arrepiar? Não! O Espírito Santo não é aquele só que te faz arrepiar! É muito mais do que isso! João capítulo 16! Tenho vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis! Capítulo 16 de João! Tenho vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis! Eles vos expulsarão das sinagogas! Mas vem a hora em que todo que vos matar julgará isso! Julgará com isso tributar culto a Deus! Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim! Ora! Estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos lhes disse! Não vos lhes disse desde o princípio, porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou! E nenhum de vós me pergunta para onde vais! Pelo contrário! Porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração! Versículo 7! Mas, eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá! Porque se eu não for o consolador, não virá para vós outros! Se porém eu for, eu vos enviarei! Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo! Do pecado porque não creia em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado! Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora! Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de ouvir! Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar! Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou lá de anunciar! Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me eis! Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que venha a ser isso que nos diz! Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me eis! E vou para o Pai, diziam, pois, que venha a ser esse! Um pouco, não compreendemos o que quer dizer isso! Versículo 19 Percebendo Jesus que desejava o interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disto que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me eis! Em verdade, em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará! Vos ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria! A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada! Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem! Assim também agora vós, tendo tristeza, mas outra vez vos vereis! Outra vez vos vereis! O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar! Naquele dia nada me perguntareis, em verdade, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, o Volo concederá em meu nome! Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedir recebereis para que a vossa alegria seja completa! Pedir recebereis! Oh, o Pai mima! O Pai mima! O Pai mima aos seus! O Pai mima aos seus! Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedir recebereis para que a vossa alegria seja completa! Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras, vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai! Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós! Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes querido que eu vim da parte de Deus! Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai! Nossa! Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai! Disseram os seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura! Agora, versículo 30, vemos que não sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte! Por isso cremos que de fato viestes de Deus! Respondeu-lhe Jesus, credes agora, este que vem a hora já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só, contudo não estou só, porque o Pai está comigo! Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim! No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo! Eu venci o mundo! Restegue João 16, 33 Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim! No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo! Eu venci o mundo! Aleluia! Peça que o Consolador venha até você! Vamos pedir que o Consolador nos ajude! Pai, obrigada Senhor por deixar o Consolador! Hoje, nesse dia 16, agradecemos pela disponibilidade divina, em trazer-nos esse ser tão lindo, sensível, maravilhoso, vivo, real, em ação e em movimento que é o Espírito Santo! Te agradecemos pelo Teu cuidado, Te agradecemos pela Tua providência, oh Deus! Te agradecemos pelo Seu amor, Te agradecemos pela Tua graça, Te agradecemos pela Tua fidelidade, Te agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado, de uma maneira constante e incansável! Hoje, hoje nós tomamos posse do Espírito Santo, hoje nós damos liberdade ao Espírito Santo, hoje nós dizemos que és bem-vindo aqui, Espírito Santo, no meu coração, essa casa é Tua, essa casa te pertence! Tu tens liberdade para entrar, para tratar, para agir, para curar, Tu tens liberdade, Espírito Santo, para continuar me consolando, me fortalecendo, esperançando todos os dias, me animando, me enchendo de vigor, me rejuvenescendo! Espírito Santo, me enchendo de gratidão, de regozijo, de contentamento! Amado Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, meu bonito Espírito Santo, meu cheiroso Espírito Santo, meu real Espírito Santo, meu vivo Espírito Santo, meu conselheiro Espírito Santo, Meu sustentador, Espírito Santo Meu consolador, Espírito Santo Meu bondoso, Espírito Santo Meu fiel, Espírito Santo Meu pontual, Espírito Santo Oh Pai, obrigada pela tua fidelidade Oh Pai, obrigada pelo teu amor Oh Pai, obrigada pela tua graça Oh Pai, obrigada pela tua bondade Muito obrigada, Jesus, por deixar o Espírito Santo conosco Para cuidar de nós, para nos consolar, nos restaurar Nos convencer do juízo, da justiça Oh Pai, no poder que é no nome de Jesus Nós queremos dizer Espírito Santo, obrigada pela alegria da salvação Espírito Santo, és bem-vindo És desejado na minha vida, nas nossas vidas Hoje o nosso pedido é Espírito Santo, encha-nos com mais de ti Na porção certa Encha-nos até transbordar Encha-nos até que as nossas pernas não suportem A carga, o peso e o fogo consumidor Gerado por ti Espírito Santo, meu amigo Fiel, querido Maravilhoso, bonito, lindo Espírito Santo Obrigada, porque é surpreendente em todas as ocasiões Não atrasas nem adiantas Não demoras Tu és bom, tu és pontual Tu és organizado Espírito Santo, organizado Espírito Santo, cheio de ordem De decência Dizê-lo conosco Oh Pai, no nome de Jesus Queremos te conhecer, oh Espírito Santo Nós queremos te conhecer, Espírito Santo Revele-se a nós Revele-se a nós Manifeste-se para nós Ah, Senhor Estamos aqui, Pai Com certeza tem muito mais homens e mulheres aqui Buscando, Pai, o teu Batiza, Espírito Santo Quem precisa Batiza quem tem buscado a tua face Batiza quem tem buscado a tua presença Batiza quem tem clamado para ser batizado Intensamente Talvez tenha esperado há anos Que seja batizado em nome de Jesus Batize agora Batiza em sonho Batiza, Espírito Santo Batiza Batiza, meu amigo Batiza Batiza, oh Poderoso Batiza Batiza, oh Lindão Batiza 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 Batiza, Senhor Aflore os nossos dões Use os nossos dões Revele os nossos dões Promova, Deus O seu Através desses dões Usados Na manifestação intensa Inunde-nos com teu amor Espírito Santo Bondoso És Lindo És Poderoso És Leve Muito mais do que uma energia Muito mais do que uma sensação Muito mais do que apenas um sentimento És uma pessoa Espírito Santo E nós te reconhecemos Nos perdoe quando nós te negligenciamos Nos perdoe quando te deixamos de escanteio Nos perdoe quando agimos como se o teu poder fosse inferior Reconhecemos o teu poder Aceitamos o teu agir Aceitamos a tua manifestação Podes brilhar Espírito Santo no nosso meio Toma o teu lugar Renove-nos a alegria da salvação Espírito Santo Renove-nos a alegria da salvação Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Toca na angústia Toca no luto Espírito Santo Vem Faça do teu jeito Faça da tua maneira Faça no teu tempo Faça na tua intensidade Espírito Santo Oh Espírito Santo Doce Espírito Santo Ajuda-nos, Pai A prestarmos atenção A doçura do teu falar A doçura do teu falar Ah, como já cantou a grande Ludmilla Amolece a dureza do nosso coração Amolece a dureza do nosso coração Amolece a dureza do nosso coração Raia Em nome de Jesus Nos dá resistência Jesus Nos dá resistência Espírito Santo Renove-nos a alegria da salvação Renove-nos a gratidão Renove-nos o contentamento Renove-nos a fé Renove-nos a capacidade de obedecer Nós te agradecemos Obrigada por esse tempo Por esse momento Obrigada pela tua presença Espírito Santo Seu lindo Nós te amamos Oh Deus Te agradecemos Jesus Por tudo que o Senhor tem manifestado Ai, Jesus Eu te agradeço Tua тоб po gedureza do nome Tua panduila Toa panduila 분� Tua panduila Ocola 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 Tate Ocola Suku Ocola Jesucristo Amona Suku Ocola Espírito Santo A Espírito Santo Toa com o panduila o moveu a fina como ele te movei, tua pandula a Jesus tua pandula mandava tu olê-la, tua pandula Espírito Santo, tua pandula tua pandula, tua pandula, tua pandula tu é cheire, tu é cheire da tua coloiei ela, Espírito Santo tu é cheire da tua coloiei ela, Jesus tu é cheire a suco, tu é cheire o peixe a ngô, tu é cheire tu é li si, tu votou li tu capa, arianto manaraya, raí cantu riandere, manaraya ah, Jesus, gracias papá, gracias padre, te queremos también, te necesitamos también, te alamamos también, es nuestro padre, es nuestro padre, es nuestro padre, gracias padre, gracias papá gracias, gracias por todo mismo, gracias gracias, es bendecido entre nosotros te queremos, te llamamos te alamamos, te necesitamos te anhelamos padre, padre nuestro salvador nuestro gracias por todo una vez más te digo, gracias gracias, gracias gracias, gracias gracias, gracias gracias por tu presencia entre nos gracias por tu presencia entre nosotros gracias padre, gracias gracias, gracias gracias, gracias te digo una vez más gracias, gracias gracias, gracias gracias por ayer gracias por hoy gracias por la mañana gracias por todo padre gracias, gracias, gracias gracias, gracias otra vez más le digo gracias, gracias, gracias 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 gracias gracias, gracias 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 pela ousadia, obrigada pelo atrevimento, é isso que acontece quando o Espírito Santo vem nós podemos ousar, nós podemos ousar, nós podemos ousar, você pode ousar, ouse recebê-lo em tua vida ouse receber o Espírito Santo existem coisas que você só consegue com o Espírito Santo, existem coisas que você só consegue quando tem o Espírito Santo, existem coisas que você só consegue realizar quando dá lugar ao Espírito Santo existem coisas que só acontecem quando o Espírito Santo está em ação diga, dá lugar ao Espírito Santo não negligencie o Espírito Santo não seja ignorante com o Espírito Santo, chame o Espírito Santo, hoje a nossa oração é essa, não queremos ouro, não queremos prata, eu não quero ouro, não quero prata eu não quero ouro não quero prata eu quero o Espírito Santo eu quero sabedoria eu quero temor eu quero alegria eu quero contentamento eu quero falar rica Não pare de dançar pro Espírito Santo Tem gente que dançava Parou de dançar Tem gente que orava, chorava Intercedia, parou de fazer isso Tem gente que ouvia o Espírito Santo Recebia mensagens proféticas E entregava, parou Por causa de uma acusação, por causa de uma calúnia Por causa do desdém Por causa do sarcasmo das pessoas Não pare Porque as pessoas não entenderam O mover do Espírito Santo na tua vida Não pare por isso Não pare Tem gente que só dança agora quando coloca a música O Senhor tem levantado uma geração que dança Apesar das músicas Apesar dos louvores Dance movido pelo cântico divino Pelo cântico celestial Pelo cântico que ecoa na eternidade Você que dança Comece a se levantar Ouvindo a melodia do seu Não aceite o coração endurecido Não aceite essa dureza do teu coração Essa incredulidade do teu coração Que não te deixa o Espírito Santo tocar, agir Não seja irracional Ao ponto de extinguir o Espírito Santo Ao ponto de entristecer o Espírito Santo Não deixe a tua razão roubar o lugar da fé Não deixe a tua razão roubar o lugar da fé O lugar da fé Não deixe a tua razão roubar o lugar da fé Não deixe a tua razão te sabotar Não deixe a tua razão te sabotar Não deixe as tuas experiências te roubarem a inocência De dar voz ao Espírito Santo Deixe o Espírito Santo falar Deixe o Espírito Santo fazer Deixe o Espírito Santo curar Deixe o Espírito Santo mover Deixe o Espírito Santo tratar Deixe o Espírito Você tem deixado o Espírito Santo descanteio O Espírito Santo está com saudades de você Essa saudade que você sente É sim das pessoas que talvez você enterrou É sim da saudade das pessoas que estão longe de você Mas é principalmente saudade do Espírito Santo Ele te manda voltar para o quarto Ele sussurra no teu ouvido Volta para mim Volta para mim Volta para mim Volta para o quarto O Espírito Santo te chama Ele tem segredos para te contar Ele tem segredos para te revelar Segredos de cura De renovo De restauração Ele te chamando na madrugada Você está dormindo muito E não ouvindo adequadamente o Espírito Santo Não obedecendo Você está deixando a razão roubar de você Uma coisa preciosa que o Espírito Santo está deixando de te dar Quando você O Espírito Santo te fala Faça isso Você fala Mas, 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 mas Elimine-se mais Ande por fé Ande por fé Ande por fé Diga Espírito Santo Então me confirma Espírito Santo me revela Espírito Santo segura a minha mão então Espírito Santo me ajuda Espírito Santo me dá força Espírito Santo me sustenta Deixa o Espírito Santo te mostrar O que você precisa ver Deixa o Espírito Santo te mostrar O que você tem pedido para ver Deixa o Espírito Santo te mostrar O que você precisa ver Saia do barulho Saia do Big Brother Saia do Big Brother Saia do Big Brother Saia desse lixo Desliga essa TV Desliga esse rádio Faça silêncio Faça silêncio Aquieta a tua mente O teu coração E a tua alma Com a paz De João XVI Essa aqui é a sede Todo entendimento Todo entendimento Todo entendimento Saia do Big Brother Saia dessa novela Saia dessa novela Saia dessa novela Saia dessa novela Você está perdendo o tempo com nada O que você quer dizer Deixa o Espírito Santo fazer Você está perdendo o tempo com nada Você só tem uma vida Entendeu? Você só tem uma vida Não brinque com a graça Você só tem uma vida Não desperdice a chance Você só tem uma vida Não adio sim ao chamado Você só tem uma vida Você não controla nem o ar que respira Pare de achar que você está no controle Pare de achar que está tudo bem Só porque não tem nenhum probleminha Você precisa acordar Para as coisas eternas Você precisa parar de ser mole Reclamão, reclamona Sober os defeitos Esqueceu que Deus é perfeito Você precisa parar de ser ingrato Parar de ser ingrata Se esquecer da quantidade de coisas que Deus já fez Só porque Ele não fez hoje Não significa que Ele não fará amanhã Você só tem uma vida Não controla nem os segundos e minutos do teu reloso Cada fôlego seu Deve ser vivido para Deus Você só tem uma vida Não brinque com ela Essa vida não é sua Não, 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 não Você não pode fazer as coisas da tua maneira Segundo o teu querer ou do teu jeito Não, 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 não Você tem o Pai Você tem o Mestre Você tem o Senhor Você tem o Salvador Sim Você vai prestar contas Escolhe bem Escolha bem Pense bem Haja bem Faça o bem Ame bem Perdoe bem rápido Você só tem uma vida Ela não te pertence E se hoje for a sua última noite de vida E se amanhã você não acordar mais E se amanhã você não acordar mais Amou o suficiente Perdoou o suficiente Ajudou na edificação da sua igreja o suficiente Se alegrou o suficiente Foi leve o suficiente Agradeceu o suficiente Ou ficou com bico Resmungando Mal amado Mal amada Mal educado Mal educada Grosso Grossa Agressivo Agressiva Péssima mãe Péssimo pai Péssima esposa Péssima noiva Péssimo noivo Péssimo namorado Péssimo pastor Péssima pastora Péssima Péssima Do que correr pro inferno Com tudo isso Você só tem uma vida Vive em direção ao futuro Saia do passado Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Guardar rancor Não vale a pena Perder o sono Com o que não presta Acorda Peça Perder os Abrir os teus olhos Espirituais Melhor um corpo Doente Cheio da glória E da visitação De Deus Do que um coração Podre Ainda que Com um corpo Saudável Melhor um corpo Doente Cheio da visitação De Deus Do que um corpo Saudável E um coração Podre Preste atenção Aos seus filhos Preste atenção Aos seus filhos Não gaste tempo Com nada Não gaste tempo Com nada Para de querer Que Deus Deu tapinhas Nas suas costas Jesus morreu Para te dar vida E vida em abundância Muito mais do que Boa autoestima Muito mais do que Fazer o teu corpo Arrepiar O Espírito Santo Quer te revirar De dentro Para fora Transformar O seu viver Deus manda dizer Hoje aqui Para vocês Que estão a me ouvir Feche Feche as brechas Na sua vida Feche As brechas Na sua vida Viva o evangelho De verdade Não tenha Um coração De ânimo Dobre Não seja Uma pessoa Na igreja Outra pessoa Dentro de casa Você será Exposto Envergonhado Feche As brechas Da sua vida O Senhor Está Dizendo Pare de se Contentar Só com as lives São bem São são Inclusive Esse momento Deus seja louvado Mas tem muitos De nós Que se Contentaram E se Acostumaram Somente Com tudo Que é digital Não adianta Você estar aqui Ao vivo Comigo Quando você Nunca fica Ao vivo Com o seu Não adianta Você comentar Um monte de coisas Aqui Compartilhar A live E acompanhar Todo o propósito Quando você Não tem ao vivo Com o pai No secreto É tempo Do secreto É ano Do secreto É tempo De seriedade É ano Da seriedade Aqueles Que são Brincalhões Serão Engolidos Atropelados Tarde Ou cedo Não é uma ameaça Para de ser Vítima Não estou Te ameaçando Estou te chamando A atenção Exortando Com graça Com amor E fidelidade Recebendo Da parte De Deus Um recado Libertador Escute Entenda Receba E pratique Seja livre Da morte É ano É ano De humildade É ano De essência Tudo que é falso Será removido Será destituído Meu Deus do céu Deixa Deixa Ainda tem muito Para liberar Aqui É muita coisa Que está aqui A minha oração Rai Rai Gniria Naramaná Súria Obrigado.